Forra Bom Forra Bom Forra Bom Forra Bom Vai lá um bocadinho, esse menino E não pisa no meu pé, não E no seu pé de barco, meu É só no xia Isso parece até os forró que o sanfoneiro e o perigo tocava lá na fazenda Porque fora é... Forró que eu fui lá no sítio Malbranco Lá no sítio Malbranco as moças só dançavam com os rapazes do lugar Como eu não era do Malbranco, eu não dancei com ninguém